Tem 18 processos 48.553.06.2008.11. Autorização de acesso de consumidor livre à rede básica do Sistema Interligado Nacional em favor da empresa Companhia Siderúrgica Nacional, Unidade Volta Redonda, por conexão à linha de transmissão 500 CAB Cachoeira Paulista Adrianópolis, propriedade da empresa FURNA Centrais Análises S.A., localizada no estado do Rio de Janeiro. Diretor Lato, Dr. André Peptoni. Em 13 de fevereiro de 2008, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia emitiu a portaria nº 7, por meio da qual reconheceu que a Alternativa de Interligação à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, definida pelos estudos para a conexão da expansão da carga industrial da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Unidade de Volta Redonda, atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço das redes, estando compatibilizada com o planejamento da expansão do setor elétrico nacional para um horizonte de 5 anos. De acordo com o parecer de acesso emitido pelo ONS, a CSN, Unidade de Volta Redonda, possui carga de 385 MW, dos quais 180 MW são supridos por meio da Central Termoelétrica de cogeração denominada CTE-2, com a potência instalada de 235,2 MW. Os demais 205 MW são supridos pelo sistema de distribuição local, por meio de 4 circuitos de 138 KV, que partem da subestação Volta Redonda de propriedade da Light. Consta ainda na revisão 1 do parecer que o montante de uso será de 263 MW na ponta e fora dela, com aumento previsto para 306 MW. Com a nova configuração, o acesso será feito mediante a construção da subestação CSN, que fará o seccionamento no circuito 1 da linha de transmissão 500 KV Cachoeira Paulista Adrianópolis, de propriedade de Furnas. Essa subestação está a 102,6 km de distância da subestação Cachoeira Paulista e a 68,4 km da subestação Adrianópolis. Na correspondência encaminhada em 2008, a concessionária de distribuição Light informou à ANEL que havia sido consultada pela CSN a respeito de instrumento contratual específico, conforme dita o art. 6º do Decreto nº 5.597, de 2005, em virtude do acesso dessa unidade consumidora à rede básica e consequente desconexão do sistema de distribuição. Diante disso, questionou sobre a metodologia de cálculos ativos a serem ressarcidos pelo consumidor. Em resposta, pelo ofício nº 656, de 2008, a SCT informou que o instrumento contratual deveria conter os ativos de distribuição utilizados na conexão do consumidor à subestação Volta Redonda, bem como a metodologia de cálculo dos valores a serem ressarcidos. Em 19 de junho de 2009, pela correspondência nº 20, a CSN informou que os valores apresentados pela Light, com vista ao ressarcimento dos investimentos realizados para o atendimento exclusivo da unidade Volta Redonda, estavam acima do valor de mercado. Diante disso, solicitou a intervenção da ANEL com vistas a esclarecer a forma que a distribuidora deveria proceder com o saldo dos ativos. Por meio do memorando 405 da SCT, essa superintendência encaminhou à SFF a relação dos ativos que atendiam exclusivamente à CSN apresentados pela Light para que se fizesse a avaliação dos valores a serem ressarcidos para o consumidor. A Light, por intermédio do ofício 143 de agosto de 2009, encaminhou à SFF o detalhamento dos bens referentes à unidade consumidora de Volta Redonda, informando que os valores referentes ao laudo de avaliação encontravam-se com data base de outubro de 2008 e os valores referentes ao valor original contábil, o VOC, encontrava-se com a data base de abril de 2008. Pelo memorando 1265 de 2009, a SFF informou à SCT os valores devidos à distribuidora pelo consumidor. Em 3 de setembro de 2009, a SCT encaminhou à SRE o memorando 542, solicitando a apuração dos valores relativos a encargos de serviço de sistemas, CVA e RTE referentes à CSN em razão de sua migração para a rede básica. Por meio do ofício 785-SCT, a SCT encaminhou os valores apurados à Light com cópia para a CSN para que fosse elaborado o instrumento contratual. A CSN, na correspondência de número 41, de 26 de outubro de 2009, oficializou a solicitação de acesso à rede básica da sua unidade Volta Redonda. Por meio do ofício 67, de 27 de janeiro de 2010, a SCT solicitou da CSN o cumprimento do disposto no artigo 6º do Decreto 5.597, de 2005, em que fosse apresentado o contrato celebrado entre a Light e o consumidor, tratando do ressarcimento devido à distribuidora. Diante da ausência de manifestação, a SCT, pelo ofício número 15, de janeiro de 2011, ratificou o disposto no ofício 67, fixando o prazo de resposta. Assim, em resposta, por meio da correspondência número 2, de 17 de janeiro de 2011, a CSN informou que o termo de ressarcimento dos valores dos ativos estava em processo de assinatura e que o atraso desse item em relação ao cronograma original foi devido à reestruturação societária da Light e pontos de divergências jurídicas que haviam sido equalizadas e resolvidas entre as partes. Também solicitou reunião com a ANEL para a apresentação oficial de todos os documentos e do cronograma atualizado das obras, reunião esta que ocorreu em 17 de fevereiro de 2011. Em 23 de março de 2011, a CSN encaminhou à ANEL a documentação referente ao processo de acesso à rede básica e informou que aguardava autorização oficial da agência para finalização do processo de elaboração do CURST com o NS e a sequência da construção e da interligação, conforme CCT assinado com Furnas e também procedeu ao ressarcimento com a Light. A SCT, pelo memorando 361 de 2011, solicitou à SRE a apuração dos valores a serem ressarcidos à Light nos termos da norma da consulta pública 32, que tratava da metodologia de apuração de ressarcimento à distribuidora pelo consumidor cuja unidade consumidora já estivesse conectada à redistribuição e que pretendesse se conectar na rede básica de acordo com o artigo 6 do decreto 5.597 de 2005. Em 29 de agosto de 2011, a SCT encaminhou à CSN o ofício 608, por meio do qual informou acerca da metodologia de ressarcimento que se encontrava em audiência pública, audiência pública de número 32 de 2011, e que o deferimento do pleito de migração para a rede básica dependia da finalização dessa audiência pública. Diante disso, solicitou que a empresa avaliasse a adesão antecipada ao regulamento que viesse a ser aprovado como resultado da audiência pública. Em resposta, a CSN informou que as tratativas para ressarcimento junto à Light haviam sido realizadas por meio de instrumento contratual assinado em 8 de fevereiro de 2011, ou seja, antes do início da consulta pública 32 de 2011. Informou ainda que o contrato atende o estabelecido no artigo 6 do decreto 5.597 de 2005, bem como o ofício 785-2009 da SCT, que confirmou os valores que deveriam ser ressarcidos à Light. Mediante a nota técnica 326, a SCT efetuou a análise do pleito e informou que os procedimentos estabelecidos no decreto 5.597 de 2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres às redes de transmissão de energia elétrica, foram atendidos e recomendou a autorização do consumidor livre CSN, Unidade Volta Redonda, a acessar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Em 24 de janeiro de 2012, a NEL emitiu a resolução normativa 473, por meio da qual estabeleceu critérios de ressarcimento à distribuidora para migração, no todo ou em parte, de unidades consumidoras do sistema de distribuição para o sistema de transmissão. A Procuradoria-Geral da NEL, pelo parecer 201, de 12 de abril de 2012, manifestou-se no sentido da inaplicabilidade ao caso da nova metodologia que foi discutida na audiência pública 32 e que consta da resolução 473 de 2012, devendo ser respeitado o contrato que foi firmado em 8 de fevereiro de 2011 entre a CSN e a Light, com base nos valores apurados pela SFF, a NEL é o relatório. Procuradoria, senhoras diretores, aqui convém enfatizar algumas datas. O contrato foi firmado em 8 de fevereiro de 2011, foi entregue na NEL em março de 2011 e segundo os cálculos firmados pela própria NEL. A resolução que estabelece a nova metodologia é editada só em janeiro de 2012 e a abertura da sua audiência pública é de 26 de maio de 2011, portanto dois meses após a entrega do contrato na NEL. Nesse sentido, a Procuradoria entende que não é uma medida de boa-fé ou que desrespeitaria o princípio da confiança aplicar retroativamente a nova metodologia neste caso e, portanto, eu reitero o teor do parecer 201 de 2012 e opino pela não aplicabilidade da nova metodologia constante da resolução normativa 473 de 2012 ao caso concreto. Subjaz da nota técnica 326-2011 da SCT, que a SSN atendeu as três premissas básicas para o acesso dispostas no Decreto 5.597-2005. Quais são elas? Portaria emitida pelo Ministério de Minas e Energia, atendendo ao disposto no item 1 do Artigo 2º do Decreto 5.597, parecer de acesso emitido pelo ONS em conformidade com os procedimentos de rede, atendendo ao disposto no item 2, Artigo 2º do Decreto 5.597 e termo de compromisso de ressarcimento firmado entre o consumidor e a Light, atendendo ao disposto no Artigo 6º do Decreto 5.597-2005. Especificamente quanto ao termo de compromisso de ressarcimento, em agosto de 2011, a SCT informou à CSN acerca da metodologia que estava em discussão na audiência pública 32-2011 e propôs que o consumidor avaliasse a possibilidade de recalcular os valores devidos à distribuidora. Em resposta, a CSN informou que as tratativas com a Light haviam sido concretizadas por meio de instrumento contratual assinado em 8 de fevereiro de 2011, ou seja, antes do início da audiência pública. No decorrer da instrução processual, o valor do ressarcimento que foi apurado pela SFF, mediante o Memorando 1265-2009, totalizou R$ 2.439.000,00, conforme o quadro 1 a seguir, na data base de outubro de 2008, e foi informado às partes. A SFF ressaltou que tais valores deveriam ser atualizados pelo GPM, por se tratarem de valores relativos à base blindada, e considerar a depreciação a partir de outubro de 2008, até a data do efetivo ressarcimento do consumidor. Concluída a negociação com Light, a CSN encaminhou em 23 de março de 2011 o contrato assinado com a distribuidora em 8 de fevereiro de 2011. De acordo com a cláusula 3.2 desse contrato, a CSN comprometeu-se em pagar a Light a título de ressarcimento, a quantia de R$ 2.211.000,00, aproximadamente, com aparo em laudo de avaliação anexo ao contrato e também com base nas informações da SFF e da SCT. Em suas análises, a Procuradoria Geral asseverou que as condições que foram elencadas no ofício 7.885-2009, ratificado pelos ofícios 67-2010-15-2011, geraram para o agente legítima expectativa de que o contrato em tela seria homologado, desde que observasse os valores que já foram informados. Assim, no ato de homologação do contrato, caberia a CT tão somente a tarefa de examinar se o instrumento havia observado ou não os valores que haviam sido auditados pela SFF. Segundo a Procuradoria, o ato de homologação deve se pautar com base nos critérios e nas informações que foram passadas aos agentes antes da celebração do contrato. Como já dito, a condicionante que foi imposta pela ANEL para que o contrato viesse a ser homologado foi que as partes obedecessem aos valores que foram devidamente apurados pela SFF e informados pela SCT. Entende-se, portanto, que as partes chegaram a consenso mediante a formalização do contrato e assim o fizeram de forma consciente com amparo nas informações prestadas pelas áreas técnicas da ANEL. Tendo em vista a avaliação da SCT, que atestou que foram atendidos os procedimentos estabelecidos no Decreto 5.597-2005 e recomendou que a empresa CSN Unidade Volta Redonda seja autorizada para acesso a consumidor livre à rede básica, bem como a recomendação da Procuradoria da ANEL para que seja respeitado o contrato que foi firmado em 8 de fevereiro de 2011 entre a CSN e a Light com base nos valores apurados pela SCFF. Concordo com a emissão de resolução autorizativa nos termos propostos pela SCT e vistada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Logo, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.005306-2008, dígito 11, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que objetiva autorizar o acesso da Companhia Siderúrgica Nacional Unidade Volta Redonda, a rede básica do Sistema Interligado Nacional, a ser realizado por meio da construção da subcitação CSN, que fará o seccionamento do Circuito 1 da linha de transmissão 500KV Cachoeira Paulista Adrianópolis, de propriedade de Furnas, localizada no município de Volta Verredonda, no estado do Rio de Janeiro. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, mas é uma novela de 2008, até agora para poder ligar. A diretoria decidiu pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, com objetivo de autorizar o acesso da CSN Unidade Volta Redonda, a rede básica do Sistema Interligado Nacional, a ser realizado por meio da construção da subcitação CSN, que fará o seccionamento no Circuito 1 da LT 500KV Cachoeira Paulista Adrianópolis, de propriedade de Furnas, localizada no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.